Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais um vídeo aqui com meu canal, eu espero muito que gostem Então meus amores, por favor, vai lá deixando o like no vídeo E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito E também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Apareceu bem aí na tela Então meus amores, boa noite, aqui estou eu pra gravar mais o meu e o Júnior O Júnior, né? Vai estar pintando o meu quarto, o meu quarto e do Júnior É, o quarto das meninas já está pintado, né? Tudo bem bonitinho E aqui no meu quarto e no dele, ó, a gente pintamos, ó Quando eu estava gravida da Júlia, né? A gente pintamos, pra quem viu, né? Aí, mas agora a gente já está tudo preto, ó, tudo preto de novo Aí hoje a gente vai estar pintando aquela parede ali também Eu vou virar a câmera aqui, tá? Pra mostrar como é que está E vou mostrar o Júnior pintando, tá bom? Ah, por favor, gente, assiste o vídeo até o final, que aumenta, compartilha Que vai estar ajudando demais eu e minha família Aí vou virar a câmera aqui, tá? Pra mostrar como está por aqui Meus amores, mas antes de iniciar meu vídeo, tá? Eu vim aqui bem rápido, bem rápido mesmo, gente Pra divulgar o canal da minha família, gente Que o nome do canal dela é Dabi Pra gente estar mesmo aqui do meu lado, né? Lá no canal dela, gente, ela grava faxina, rotina, vlog Vários conteúdos tem lá no canal dela Aí eu vim aqui, né? Pedir pros meus inscritos que gostam de mim Pra estar indo lá no canal dela, que vai estar ajudando demais ela, gente De verdade, ela tá muito feliz, né? Esperando divulgar ela Por favor, meus amores, vão lá Vocês vão gostar muito do canal dela O canal dela é muito legal mesmo O link do canal dela vai estar aí nos comentários E também vai estar na descrição do meu vídeo Quando terminar de assistir meu vídeo, por favor Vai lá no canal dela e comenta que veio por mim, tá bom? Que ela vai ficar feliz demais e eu também Então é isso, meus amores Bora lá pro meu vídeo Meus amores Aqui na cama, né? Primeiramente, tá minha bebê Júlia, né? Amor, olha, gente, a Julinha tá grandona, ó Ela já rola tudinho aqui na cama Presta a cair no chão, gente Tem que ficar de olho nela agora, né, filha? E pra quem tava perguntando, né? A Julinha já tá com quatro meses Né, filha? Ela tá bem esperta Rãi Aí, né, mostrando, né, aqui no meu quarto Aqui, gente No meu quarto foi uma escrita linda, né? Que mandou rebotar as paredes Quando eu tava grávida da Julinha Aí outra escrita, né, me deu a tinta pra mim pintar Aí deixa É... Pra quem acompanha meu canal Desde quando eu tava grávida da Júlia Viu, né? E... Olha como tá, gente Tudo preto Aí a gente vai montar pintando Vai ficar bem branquinho de novo Aí essa parede aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Aquela parede ali, gente É a parede que o meu pai botou as janelas, né? E olha como ela tá ali, ó Com as marcas, né? Aqui, ó Que as marcas tão feias Aí o Julinho vai tá pintando Pra ficar bem branquinha Que é, gente Pra poder botar É... O varão, né? E a tortina que a escrita me deu Aí tiramos tudo que tava ali, ó Aí tá ali, ó Aí ficou bem limpinho aqui, ó Botamos um papelão Que não é pra cair, né? Tinta no chão Aí a Julinha tá ali, ó Rindo E aqui, ó Tá a tinta, ó Essa tinta aqui, né? Eu comprei Que era pra pintar a quarta das meninas E o Julinho pintou, ó E sobrou bastante Aí o Julinho vai botar um pouquinho ali dentro, ó Que é pra misturar, né? Com água, né? Aquela tinta ali, ó Ele tá mexendo, ó Meus amores E aquilo dali, ó É tinta normal A gente... É... Porque aqui no meu quarto, né? Tem que passar massa torrida na parede Mas a gente não vai passar, né, Júnior? Não agora, gente Mas a gente vai passar, tá? Na parede É... Agora a gente vai passar só tinta ali Até pra cobrir aquilo dali mesmo, ó Aí, meus amores Não vamos passar massa torrida na parede Porque, gente O meu quarto, ele é muito grande E iria demorar muito, né, Júnior? Pra terminar Ia demorar Aí... A gente vai só pintar mesmo Porque é pra cobrir Até a marca feia ali, ó Aí outro dia, né? A gente passa, né? A massa torrida Porque o Júnior, né? Ele trabalha e não tem tinta Então, meus amores Aí quando o Júnior for pintar ali Eu vou filmar, tá? E a gente vai ver se dá tempo De botar a tortina ali hoje Vamos ver, gente Aqui, ó Acabou de ficar de noite, olha Ih, ai Que tu tá rindo aí, hã? Faz ela aí Filha Então, meus amores O Júnior primeiro Vai pintar aquela parede ali Olha como ela tá, ó Vai ficar bem branquinho Olha ali, ó Vai ficar lindo, né, gente? Aí eu vou filmar ele pintando, tá? I make the same mistake more than twice Same song, but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damage to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days it's hard to find The reason why you stay by my side You and I Meus amores É o Júnior Olha pra mim Aquela parede ali Mas eu acho Tem que esperar, né? É, aquela parede ali Pra poder ele passar outra vez, né? Ó, a gente tá me esperando, né? Aí, meus amores Aquela parede ali tá Secando, né? Na parede Ele tá passando nessa daqui, ó Essa daqui, né? Ela tá Vai ficar branca mais rápido, né? Ali tá demorando, gente Por conta do cimento, ó Aí demora, né? Pra tinta pegar Aí ele tá passando aqui, ó Nessa parede, ó Aí ele já levantou a cama, ó Olha como tá a parede, gente Ó Tá bem branquinha Deixa eu vir pra cá, ó Pra mostrar, ó Olha, gente Aí ele passou um pouquinho ali, ó No redor da porta, ó Né, Júnior? Aí eu vou filmando pra vocês verem Ó Música 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 But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is laying next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I, we're safe and strong And we just slow down For you and I, we're safe and strong We were on the run Rocking around the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is laying next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I We're safe and strong And I'll do And I'll do it And I'll do it I'll do it I'll do it I'll do it It's clear I'll do it I'll do it I'll do it Tchau. 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 Então, meus amores, dei uma varrida aqui pelo chão, ó. Estou bem varridinho, falta passar pano, tá? E, gente, ali tá o varão da cortina que a gente vai botar. E aqui tá o lápis, ó, que é pro Jhonhon marcar, né, pra poder furar com a furadeira. Olha, ele tá medindo ali. Ó. Aí, olha ali, ele tá botando. Quer o lápis? Pera, Jhonhon. Vou botar a câmera aqui no tripé, gente, pra mim, filmando, tá? Pera, Jhonhon. Pera, Jhonhon. Pera, Jhonhon. Pra, Jhonhon. E aí, olha ali. Tchau. 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 Meus amores, voltei aqui, eu já arrumei meu quarto, arrumei ele bem rápido, agora eu vou mostrar como é que ele tá, tá? Aí abrindo aqui minha porta, né, gente, ali, ó, tá minha cama linda. Olha, gente, ó, arrumei ela, ficou bem bonitinha. E aqui, ó, tá meu ventilador, né, que a gente vai dormir. E eu não estourei na parede, ó, porque a tinta ainda tá mole, falta ficar duro, né, pra poder botar a cama na parede, né? Mas, enfim, ó, minha cama está linda. Meus amores, e ali está meu doar da roupa, ele está horrível. Tenho que dobrar as roupas, tá? Eu vou dobrar, acho que amanhã. E vai ficar bem arrumadinho, tá? Eu vou tirar também algumas roupas que não dá mais na Júlia, né, pra mim poder doar. E olha aqui, gente, a minha cama, ó, não tá na parede, né? E lembrando, né, que eu não passei, né, a massa corrida, ó, foi apenas a tinta, ó, por isso que tá cheio de buraco ali. E mais em breve, gente, eu vou estar passando a massa corrida, tá bom? Vai ficar bem bonitinho, indo ao lado do quarto das meninas. E olhando daqui, ó, gente, da minha cama, ó, ali, ó, a minha janela, e olha como tá. Olha que lindo, meus amores, eu amei demais. E a minha tortina, gente, ela tá meio, tipo, engilhada, né, mas depois vai voltar ao normal. Era porque ela tava guardada ali no meio das roupas e ficou daquele jeito, ó. Aí ali tá meu ar, né, gente, tá quebrado. Aí quando eu e o Júnior pedem lá um dinheiro, eu vou mandar ajeitar. Eu amei demais, gente, a minha tortina, né, ali que a escrita me deu. Muito obrigada a escrita. A escrita sempre me ajuda aqui no meu canal, né, como eu já falei, que ela me deu a minha tortina, né, e a do quarto das meninas. Ó, ficou bem linda. Aí, ó, ali é a minha lâmpada linda, né, de LED, que eu amei ela. E, gente, eu estou apaixonada pelo meu quarto, tá muito lindo. Aí agora eu vou pra ali, ó. Olha, gente, que lindo, mostrando mais de perto, ó. Então é isso, meus amores. Olha que lindo. Aí deixa eu vir aqui pra fora, né, pra mostrar daqui. Pra vocês verem, né, bem direitinho, bem bonitinho, olha. Olha que lindo, meus amores, eu amei demais. Muito lindo. Olha. Então, amores da minha vida, muito, muito obrigado pra quem chegou até o final deste vídeo. É pros meus inscritos fiéis, né, que não perde um vídeo meu, que tá aqui vendo esse vídeo. E chegou até o final deste vídeo, né, muito, muito obrigado mesmo, você está me ajudando muito. Gente, é... Deus, né, transformou demais a minha vida, né, através do YouTube. Eu só tenho que agradecer muito a Deus e a todos os meus inscritos, né. E pra quem, né, inscrito fiel a mim, que vê todos os meus vídeos, muito, muito obrigado, tá. Eu, gente, ainda tenho muita conquista, né, pra conquistar. Porque, gente, o meu sonho era ver aqui tudo prontinho, né, bem bonitinho. E graças a Deus. Tipo, já tá praticamente tudo pronto, né. Só falta trocar as telhas daqui, ó, da sala, né, e botar o forro. Aí vai tá tudo pronto. Aí vai faltar, né, a partir do quintal, né. Então é isso, gente. Muito obrigada aos meus inscritos fiéis. Lodo, lodo. E em breve vamos estar comprando, né. Se Deus permitir, vamos estar comprando, né, os meus móveis, né. Então, gente, por isso, né, eu falo. Por favor, não perca um vídeo meu. Vocês não estão me ajudando muito, né, gente. Se vocês não estiverem aqui me vendo, né, eu não vou mais, né, poder conquistar os meus sonhos, né, que eu tô querendo. Então eu preciso muito, gente, de verdade, da ajuda de todos. E eu não tenho outro trabalho. O único trabalho que eu tenho, né, é aqui no YouTube. Onde, né, eu recebo um dinheiro bom, né, que dá, né, pra me... Comprar, né, gente. Vários materiais, comprar tudo, né. Porque, né, o... Lá no trabalho do Júnior, né, não é muito, né, o dinheiro que ele recebe. O que ajudou muita gente, né, foi o meu pagamento do YouTube. E as inscritas, né, que me ajudou. E pra quem, gente, não assistiu meus últimos vídeos que eu postei, por favor, meus amores, vão lá assistir, tá. Que eu gravei com bastante amor e carinho. Então, por favor, gente, de verdade, vão lá, tá, nos meus últimos vídeos que eu postei. Porque, gente, eles estão muito baixos. Muitos inscritos não viram nos meus últimos vídeos. Aí, mas é assim mesmo, gente. O YouTube, né, é assim. Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. E eu tenho fé em Deus, gente, que um dia, né, eu vou ser uma grande YouTuber. Eu só um pouquinho, né, mas não tanto. Mas um dia eu tenho muita fé que eu vou ser uma YouTuber bem grande. Eu vou poder ajudar minha família, minha mãe, né, meus irmãos. Graças a Deus, né, eu pude me ajudar. De pouquinho a pouquinho, né, mas tá indo. Olha como aqui tá lindo, meus amores. Lindo demais. Aí, aqui pra cá, gente, eu tô dando uma faxina que está horrível. Mas depois, né, vou terminar de arrumar, vou editar o vídeo e vou dormir. Enfim, meus amores, acho que vocês entenderam, né? Obrigado, meus inscritos fiéis. Vocês estão me ajudando muito. Por favor, não me abandonem, tá, gente? Eu ainda tenho muitos, muitas conquistas, né, pra conquistar. Então é isso, amores da minha vida, que tá tão lindo, ó. Bem branquinho, né, gente? Muito obrigada, eu amo muito a campaninha de todos. E vem, filha, dá tchau pra titia. Meus amores, eu aduardo todos no próximo vídeo. Eu aduardo mesmo, tá? Vem, filha, dá tchau pra titia. Eu já digo de novo, menina. Vem cá, filha. Fala tchau, titias. Fala tchau, titias. Até... Próximo vídeo.